Quem passa pela Avenida Anhanguera todos os dias sabe que ela precisa de uma reforma. E quando a gente pergunta o que tem de pior em todos os 28 quilômetros da via, a resposta é uma só. O asfalto. Horrível, horrível. Tem que mudar muito, viu? É muita trepidação, é muito difícil andar nesses eixos com esse asfalto horrível que tá. Muito buraco, buraco mesmo. A moto do José Fernando estragou. Ele aproveitou que estava na Avenida Anhanguera e parou numa oficina. O motociclista também concorda que o asfalto da principal via da capital não está nada bem. Você sai de um buraco e cai numa cratera. E essa moto aí direta é estragando aí nessa avenida. A tão sonhada obra de restauração da Avenida Anhanguera começa em junho, com a previsão de entrega no mês de novembro. Os 28 quilômetros de extensão do eixo Anhanguera vão ganhar um novo asfalto. A reforma vai do terminal do Padre Pelágio até o do Novo Mundo. Depois de anos de impasse e polêmica, a obra será feita pela Prefeitura de Goiânia por meio da CEINFRA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que firmou um acordo com a Metrobus. A obra vai trazer melhorias na mobilidade da cidade. Os serviços incluem fresagem e recapiamento. O trabalho foi desenvolvido dentro de uma parametrização com a própria Metrobus, de que essa primeira etapa haja uma regularização, uma complementação e uma reestruturação do pavimento, o pavimento de massa asfáltica, que deverá ter em torno de 5 centímetros de espessura, e abrangerá todas as duas faixas do sistema de rodagem dos ônibus. Já as reformas das estações de embarque serão feitas apenas em 2023. A Prefeitura avalia também que todo um procedimento de revitalização, seja em calçadas, seja em troca de placas, ou mesmo até as próprias estações também, possam ser advindas de uma nova parceria, vamos dizer assim, com a Metrobus, para que a revitalização da vida em Aguera seja completa.